Alô meus amigos, um recado muito importante. Em 20 anos de TV Globo e Sport TV, eu nunca fui notificado absolutamente a respeito de qualquer denúncia sobre o meu comportamento. A TV Globo, ela tem um departamento de complice dos mais sérios e mais rigorosos e tem meios, mecanismos de fiscalizar esse tipo de coisa. Se houvesse algum comportamento estranho a meu respeito, certamente eu teria sido punido. Eu nunca fui processado, eu não sou réu em nenhum processo. O que existe é uma ação trabalhista contra a TV Globo. Eu nunca fui processado por assédio sexual. Não existe nenhum processo sobre assédio sexual. Isso é mentira. É uma mentira de alguém que está querendo me prejudicar, infelizmente. A minha carreira, ela de 25 anos, ela é pautada pela transparência, pela honestidade e quem me conhece, sabe exatamente que eu jamais seria capaz de fazer qualquer tipo de coisa a esse respeito. Respeito demais, muito, todos os meus colegas e as minhas colegas de trabalho. E quero dizer que respeito demais a TV Globo, de onde eu saí em mais alto nível, deixando as portas abertas. O meu desligamento da TV Globo, ele foi em comum acordo. Os dois lados, a direção e eu, entendemos que era o momento de interromper a relação. Não tem absolutamente nada a ver com essas denúncias mentirosas a meu respeito. Denúncias essas que são covardes, porque são anônimas e por isso mesmo eu sequer posso me defender de algo que eu não estou sendo acusado. Isso não vai abalar de maneira alguma a minha carreira, não vai prejudicar a minha carreira. Tenham certeza absoluta disso. Eu vou ficar ainda mais forte, isso não vai arranhar sequer a minha imagem. A minha imagem tampouco vai abalar a minha família, a união da minha família, da minha esposa e dos meus dois filhos. Os meus advogados vão tomar todas as providências cabíveis. Os meus advogados já estão tomando todas as providências cabíveis em relação ao caso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.